Fala gente, carioca no Japão Carioca, beleza? Na moral, tranquilão, tá frio, hoje tá frio, tá muito frio Meu Deus do céu, tá frio, eu devia ter voltado num casaco maior, mas eu tô com um casaco aqui Se eu começar a me mexer, ele vai começar a esquentar Bem, gente, é o seguinte, hoje eu vim aqui no mercado de peixe aqui de Funabaxi Da cidade aqui do estado que eu moro É a primeira vez que eu venho aqui, né? E, bem, não sei como é que o vídeo vai acontecer, não sei o que vai acontecer nos vídeos, como sempre, né? É, não sei nem pra onde eu começar a filmar, quer dizer, não sei nem a partir de onde, se pode, onde pode filmar, não pode filmar, não sei de nada, né? Porque eu só pesquisei na internet mesmo, é, lembrando, né? O pessoal aí que tá gostando dos meus vídeos aí, sempre curtindo aí, compartilha meu vídeo Se puder ser membro, seja membro E vamos mexer o corpo porque tá frio Vamos gravar, vamos gravar Vamos lá Bem, pelo que eu vi Pelo que eu vi é o seguinte, gente Ali do lado esquerdo tem umas lojinhas Né? Não sei do que Né? Pera aí, deixa eu mostrar bem daqui da entrada Que aí fica melhor, olha, aqui ó, aqui é a entrada Ali do outro lado, tá vendo, ó Tem aquelas lojinhas ali, um monte de lojinhas Tá começando a abrir agora Agora são mais ou menos 8 horas da manhã E tem aquele outro lado de lá Que tem um monte de caminhão chegando Empilhadeira E eu tô mais curioso pra saber o lado de lá, né? Entendeu? Então, a princípio, vamos pro lado de lá Né? Porque, quer dizer, não sei nem se pode entrar, né? Tem que ver também, né? Eu acho que do lado de lá deve ter Coisa relacionada ao peixe, será? Não sei Se bem que eu tô vendo muita caixa de verdura Aí, ó, tem o pessoal aqui Varrendo Nossa, mas parece ser maior do que imaginava aqui, hein? Não, mas acho que aqui não dá pra passar Tem que ser pro lado de cá Nossa, cheio de... Cheio de caixa aqui, hein? Não tô vendo nada relacionado a peixe aqui Eu acho que aqui Pessoa normal não pode entrar, não, né? Se não for funcionário, será? Um monte de empilhadeira Bem, até alguém me dá um esporro Vamos tentar entrar? Olha, aqui tem um... Tem uma caixa de... Abacaxi Tem uma caixa de kiwi ali Tá escrito banana, mas dentro dela tem kiwi Tem uma caixa com tangerina Sei lá, hein? Acho que aqui não pode entrar, não, hein? Tem que tomar cuidado aqui Pra não... Ninguém passar em cima de mim, né? Não, mas tem... Não sei Sabe aquela dúvida? Eu sempre quando faço meus vídeos Eu faço meus vídeos já É... Como é que se fala? Já com... Como eu posso dizer? Pronto pra coisas boas e coisas ruins, né? Entendeu? Que possa acontecer nos meus vídeos, ó Porque eu não corto meus vídeos, né? Então se eu levar um esporro aqui Vai ficar ao vivo, vai ficar ao vivo não Vai ficar gravado, né? Ô, Carioca, sai daí, Carioca Sai nem lugar pra filmar, não, Carioca Vamos ver Se algum tio daqui me ver Ele vai clicar comigo Aqui não pode entrar? Tá me latex Não pode entrar! Isso não pode entrar! Hispano Não pode entrar! Ah, ok! Eu só para perguntar! Não pode falar! Não vale! Obrigado! Eu queria perguntar! As para perguntar! o lugar dos peixes. Ele falou, ah, lá do outro lado, né? Falei, ah, beleza, né? Viu? Ainda bem, né? Imagina. Imagina se lá do outro lado, ela chega lá. Sai daí, rapaz. Entendeu? Pra você ver como é que eu nunca vim aqui, nem sei como é que funcionam as coisas. Caraca, agora que eu me lembrei. Deixei a carteira no carro. Carioca. Por que que eu tô falando isso? Não, porque deve ter alguma coisa de comer. Ah, mas... Ah, deixa pra lá. Aqui, olha. Aqui, acho que aquela parte lá onde o cara falou que não podia filmar, onde tava as empilhadeiras, é o lugar onde o pessoal vai colocando é... as entregas que vai vindo aqui pra cá, né? Dos produtos, né? Que aqui é um centro de distribuição também. Ah, acho que eu achei. Olha aqui, olha. Nossa, o cheirinho. Parece aquele mercadão do peixe lá de Niterói. Cheirinho parecido. Uuuh, assim! Rapaz! Caraca, olha só. O que é o peixe? Obrigado. Obrigado. Então, eu falei pra ele que a primeira vez que eu venho aqui, né? Não sabia que tinha um lugar assim aqui no estado onde eu moro, né? Aí ele falou que... Tipo assim, agora tá de manhã cedo, os clientes vão começar a chegar, mas acredito que lá pra meio-dia, mais ou menos, né? Ele não falou o horário, mas eu creio que seja mais ou menos esse horário. Assim, os clientes, quando começam a diminuir, eles fecham as lojas todas, né? Olha só, gente. Olha! Tá barato, gente. Isso aqui é ostra, né? Sério, muito barato. Caraca, eu vou ter que comprar alguma coisa pra levar pra casa. Se eu botar de mão vazia, amanhã vai me... Tem várias coisas aqui, ó. Vários tipos de ostra. Nossa, isso é caro, meu. Caraca. Não sei se você... Isso aqui é... Cara, é difícil imaginar que tinha um mercado assim aqui, ó. Imagina aqui, ó. Olha o peixe, ó. Gente, eu não entendo muito de peixe, não, mas eu vou filmando o que dá pra filmar e vocês vão deduzindo aí. Caraca. Meu, a variedade aqui é muito grande, cara. Caraca. Eu vou ter que tirar dinheiro pra comprar, ó. O peixe. Ai, o peixe cortado. Oi, o peixe cortado. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Talvez, né, o dinheiro já não vai ter. Eu tenho a filmagem, mas eu vou ter que ir embora, então, ó. Olha, eu vou ter que comprar. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, 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 tá bom. Aí falei pra ela que depois eu vou vir, né? Pra comprar, né? Isso aqui é... Tem que tomar cuidado que tem gente passando pra lá, passando pra cá. Nossa, olha... Acho que se eu levar um desses pra minha mulher, ela vai ficar feliz, né? Porque ela gosta, né? E olha só, tem coisa pronta já também, gente. Olha só. Já pronto, né? Temperado, já. É só você comprar e comer. Já assado. Entendeu? Isso aqui é feito de berinjela. Não sei o que que é. Chisa... Konasu karashi. Parece, deve ser berinjela com alguma coisa apimentada, alguma coisa assim. aqui são vários condimentos, né? Tipo, já prontos. Já pra comer, ó. Paramba! Meu, tem muita coisa aqui. Cara, que que é isso? Hakodate. Pô, se é de Hakodate, que é o norte do Japão, deve ser gostoso isso aqui, hein? Dois mil e ienes. Tem de dois mil e quinhentos. Cara, tem muita coisa aqui. Olha só, pra vocês terem uma ideia, olha. Olha só. Ó. Gente, se eu parar de filmar e falar, é porque tem gente passando atrás de mim, né? Aí, como eu tô com o suporte da câmera, atrapalha as pessoas passarem, né? Aí eu paro, tá bom? Aí vocês não ligam, não. Se de repente eu ficar assim, calado. E a câmera começar a mexer muito, é porque tem gente passando atrás, né? Aí eu tô me mexendo aqui pra não atrapalhar, né? Será que pra cá? Acho que pra cá não deve ter muita coisa, não. Ah, não, me enganei. Tem sim. O pessoal ali, ó, jogando. Não sei se já terminou, vai começar. Ó, tá jogando água ali, vou tomar um banho. Aos aí, maus. Tá lavando ali. Será que estão cortando os peixes? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, caraca, deve estar muito gostoso, meu. Vou ter que comprar isso aqui, meu. Tá barato, meu. Olha só, sem noção, hein. Deixa eu passar aqui que eu tô de chinelo. Ó as carcaças dos peixes. Cara, eu acho que o Glock, os meus gatos e o Glock, se vieram e vissem isso aqui, ia ficar feliz da vida. Você imagina. Carcaça de peixe. Eu não sei por que esses aqui estão na água. Acho que tá limpando, né? Não parece ser peixe jogado fora, né? Acho que tá limpando dentro, né? Depois que cortou, né? Deve estar deixando a água sair ali. Pra limpar. Caraca, tem muito mais coisa que eu imaginava, meu Deus do céu. Cara, tem que trazer a mulher aqui. Ó, tem um polvo, né? Ó. Gente, tem coisa que vem de supermercado, então dá pra saber se tá barato ou não, né? Mas tem coisa que eu nunca vi. E não dá pra saber, mas pelo que eu vi nos comentários dos japoneses, aqui é tudo muito barato. Vale muito a pena. E realmente, tem coisa que eu tô vendo aqui que realmente tá muito barato, né? Já vi que eu vou morrendo no dinheiro. Olha o tamanho desse peixe. Grandão, largo. Eu não vou me dar tempo, né? Tem, 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 tem. T-shirt, né? T-shirt, né? Eu sou uma bradilha, né? Eu sou uma bradilha, né? Eu sou uma bradilha, né? Eu sou uma bradilha de Youtube, né? Isso é isso? Eu não sabia? Agora eu estou aqui para o filme. Sim. Agora eu não vou levar a minha irmã e a minha irmã. Não, 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 não. Eu não vou levar a minha filha. Porque as coisas são mais baratas. Então, eu falei pro tio ali, ele falou, pô, tem essa camisa do YouTube, né? Eu falei, é, essa camisa aqui fui eu que arrumei, né? Eu sou YouTuber brasileiro, né? Aí eu falei pra ele, né? Que, pô, eu não sabia que tinha um mercado de peixe aqui, né? Nessa região. E... Eu posso saber que eu tenho que trazer a mulher pra cá, né? Só que aí o problema vai ser minha carteira, né? E aí o dinheiro vai embora, né? Eu sou cheio de peixe. Desculpa, tá torto, gente. Como eu falei, tem gente que tá passando atrás. Entendeu? O que é isso aqui? Será que é algum órgão do peixe? Não sei. Aqui, ó. A ostra. E só dentro da ostra. E eles estão vendendo por quilo, né? Caraca, mas 350 gramas disso aqui, tá barato. Ah, perdão. 100 gramas, então dá 350 ienes, né? Então tá baratão, meu. Muito mais barato do que... É... Supermercado. Cara, o que tá me dando medo aqui... É porque eu tô filmando, aí o pessoal já mete o olho e fica olhando pra mim, mas não fica olhando com cara ruim nem nada não, né? Aí eu fico pensando, poxa, aqui é um lugar que você pode filmar, né? Mas, obviamente, cada loja tem sua regra, né? Então eu fico pensando, caraca, será que a pessoa vai me dar um esporro? Não, mas aí, pelo menos até agora, presente momento, a pessoa não pode filmar, tá tranquilo. Entendeu? Ali, ó, o cara aí pegando peixe, ali, ó. Escolhendo. Viu como é que é o esquema aqui? Nossa, tô sentindo um cheiro gostoso de comida, meu irmão. Ó, tem caranguejo aqui. Nossa, que cheirinho gostoso é esse, meu? Eu tenho que voltar no carro pra pegar carteira. Ó, caranguejo. Eu vou ter que levar... Eu vou ter que, não, eu tenho que levar... É... Alguma coisa lá pra mulher. Que, cara, é muito barato aqui. Ali, ó, ficam os peixes ali. Ah, a tiazinha ali tá fazendo ali. Agora que tem o cheiro bom. Ali, ó, ela tá fazendo alguma coisa ali, ó. Sげé. Olha lá, ó, a panela ali, ó. Como é que eu sinto muito, eu pensei que eu tô com o que vem. Não, 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 não. Eu não fiz nada, eu pensei que eu não fiz nada. Obrigado. Falei pra ela, nossa, eu tava sentindo um cheirinho gostoso. De onde tá vindo esse cheirinho? Ela falou, ah, é aqui, é aqui. Acho que ela tá fazendo o rango ali, com os peixes ali, né? Pro pessoal que trabalha, né? Nossa, e hoje, olha, gente, hoje tá frio. O que ela tava fazendo ali... Nossa, deve tá muito gostoso, porque o cheiro tava muito bom. Olha, peixe bonito. Pessoal vindo aqui, passa rápido. Olha, o pessoal que tá aqui já entende, né? Entendeu? Não é igual eu que fica pensando, 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 não. Não é igual eu que fica pensando, não é igual eu que fica pensando. Ah, é brasileiro youtuber, né? Ah, é brasileiro, né? Ah, eu tô ansiosa, né? Ah, é brasileiro. Ah, é brasileiro. Bom, sabe? Ah, o senhori tem que me ont всей mengat Brenda. Ah, eu tô perguntando agora, não é себя por aqui, não é billored. Não é só Мосb intéressant. Ah, eu tô ansiosa. Ah, é brasileiro. E eu estou b actually!? Acor não, mas se 부 الي speed ... Você pode saber de que o YouTube acaba sendo esses brancosos. Eu estou falando mais com eles aqui. Ele fala que você é YouTuber e eu sou Quantas pessoas estão inscritas 1.400 camadas depois. Pô, então tem bastante gente. Eu falei, é, mas não sou tão famoso assim, né? Não, não, pô, mas você tem 1.400, né? Nossa, o que é? Asoco no分, ah, Kochima,これから取る? Mô,取った? これから取る. これから取る? Oh. Ah, Spoon. Oh. Ah, Spoon. Ah, Spoon. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei o que eu não sei. Ah, eu não sei. Eu não sei o que eu não sei o que eu não sei. Eu tô falando pra ele que eu não entendo nada de peixe, né? Ele falou que vai começar a tirar a carne do peixe com... Como é que se fala? Uma colher? Ah, eu não sei. Spoon. E? Spoon? Ah. Sim, sim, sim. É uma coisa, né? Ele vai tirando a parte entre os ossos com... Sashimi desse, né? Ele vai tirando e vai colocando ali, separando pra depois botar nos pratinhos pra poder vender. Porém, aqui é o que horas? O que horas? 10 horas? 10 horas? É rápido! É rápido! É rápido! Vídeo terminando e não comprar, então, eu não me engano. É, é? 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 É? É, 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 é? Se eu voltar pra casa de mal abanando e falar que eu fui na peixaria, quer dizer, no Mercadão do Peixe, aí já era, né? Caraca, pra onde eu vim? Eu me esqueci agora. Ah, não, tem que aparecer. É o tiozinho levando água ali. Ah, tá jogando água fora, né? Deixa eu voltar aqui pra parte do centro, porque aí senão eu me perco, né? De onde eu vim, pra onde eu vou, vou ficar mais ou menos assim. Onde eu tô, quem sou eu? Ah, foi aqui, ó. Então vou continuar aqui. Eu fui lá pelo outro lado, né? Aí eu vou continuar por aqui agora, né? Mas realmente, aí tem loja que já tá fechando. Ele falou o seguinte, gente. É... Normalmente até umas, quando dá umas 10 horas já começa a fechar, né? E tem loja que até fecha mais cedo. Eu falei, pô, que hora que começa então aqui, né? Aí ele falou, ah, depende, né? Tem nego que começa às 5 horas da manhã. Entendeu? E conforme os clientes, como vocês podem ver, não tem muito cliente, né? Conforme os clientes vão diminuindo, aí eles, tipo, já fecham, né? Caraca! Cane, meu irmão. Olha lá, caranguejo grandão. Pé do caranguejo grandão. Só não tem o preço, né? Deve ser caro, né? Os pés dos 8L e essas paradas de 3L é o tamanho, gente. Né? Mas eu não sei falar por quê. Que que é 2L, 3L, 4L, eu não sei, né? Tem peixe aqui. Cheio de peixe, ó. Cara, mas que medo, eu tô muito frouxo. Normalmente eu sou mais assanhado pra filmar. Né? Como é isso? 7L e 10L, cara. Ah, obrigado. Né? É, mas eu perguntei ali pro tio agora, pode filmar? Ele não pode, tá tranquilo. Mas eu fico, não sei por quê, não sei por quê. Hoje eu tô todo nervoso, né? Né? Porque normalmente eu não filmo loja, né? Como vocês já viram nos meus vídeos, né? Eu não costumo filmar lojas, né? E... Aí, só que, tipo, hoje como eu tô filmando, né? Loja normalmente... Nas lojas normais não pode filmar. Então eu fico todo, né? Receioso, né? De tomar uns porrão. Gente, como vocês podem estar vendo... É... Tem muita ostra. Vários tipos. Você deve estar pensando assim... Pô, vende muita ostra no Japão. Eu falei, não. Porque agora, nessa época de outono e inverno... É a época das... É... Que vende, né? Esse tipo de marisco, né? Ostra, né? Então... É o que mais tem, tá vendendo agora, né? Entendeu? Peixe também tem, né? Mas... Arigatou gozaimasu. É... Como é que se fala? Peixe também tem. Tomo desu. Né? Tchau, gente. Tchau, gente. Mas... Essa época é... Como é que se fala, né? É a época de... Mais de ostra, né? Nossa, os peixes bonitos. Não, e é barato, gente. Tá barato, tá barato. Tá barato, tá barato. Tá barato, tá barato. Tá barato mesmo, gente. É... Pra você ter uma noção, esse... Quem me dá esse peixe aqui, tá dois... O peixe inteiro tá dois e trezentos. Cês tão vendo, né? Dois e trezentos, né? Esse peixe... Lá perto de casa, né? Seis, sete mil. Pra vocês terem uma ideia, tá entendendo? Pra vocês terem uma ideia de como tá barato. Medinho. E aquele frio na barriga aí de nego me dá esporro. Pessoal fazendo compra. Não quero atrapalhar também, né? Por isso que eu falo, né? Tem hora que eu paro meus vídeos, né? Tentar passar por aqui. Essa loja aqui é cheia, né? Olha que bom. Cheia de peixe, olha só. Variedade muito grande. Essa loja aqui é grande, hein? Caraca. Ah, o quilo, né? Um quilo correto aí. Eu pensei que era o peixe inteiro, né? 500 ienes, né? Não, não. Um quilo, né? Ah, tem... Olha aí. Tem esse espetinho ali. Aqui, ó. Vem de espetinho aqui de... 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 Peixe, né? Essas coisas. Olha aqui. Não sei que peixe é esse, né? Mas tem vários aqui, ó. Gente, eu não estou explicando nada dos peixes, porque eu não entendo de peixe, né? Mas pelo menos eu estou mostrando para vocês, tá? O ambiente aqui, ó. O pessoal fazendo compra. O clima, né? O clima é muito gostoso, né? Pô, estão bebendo um chazinho ali. Eu queria achar também, mas é... Será que chá é só para os crentes? Nossa, e o medo de... Cara, quando às vezes eles olham assim, dá aquele medinho de... Ô, não pode filmar não, né? Mas essa loja aqui é maior do que eu vi aqui agora, né? Ó, tem uns polvos aqui, ó, diferentes, ó. Tá? Que coisa velha, né? Obrigado. Tiozinho lavando ali. Deixa eu passar aqui antes de eu tomar uma d'água dele. Caraca, tiozinho chega com tudo ali meu. É isso aí. É isso aí. Diz não. Diz não! Se ele soubesse que eu só sei falar The book is on the table Nossa, muito show aqui, gente Eu tô abismado aqui Legal que as pessoas que eu falei até agora Elas mesmo que se assustam, né? Elas me veem como uma camisa do YouTuber Mas eu penso que eu sou com essa cara de estrangeiro, né? Aí eu começo a falar em japonês Aí eles ficam assim Caraca, você fala japonês? Nossa, gente Pra quem tá em Chiba, eu vou deixar o link Do lugar Só que você tem que chegar aqui de manhã cedo O estacionamento é gratuito Chama o estacionamento que você não paga Entendeu? Eita Alguém buzinou aí Pra vocês verem, né? Mas tem que chegar de manhã bem cedo Tô vendo um acúmulo de gente ali Onde eu tô? Sabe como é que é, né? Não sei o que fiz Mas sei lá, tô vendo um acúmulo de gente ali O que será que tem? Ou será que é o que tô? Estacionamento Tô vendo ali no fundo Não, impressão minha? Não, não, não Acho que é o pessoal que tá trazendo coisas pra Colocar ali, né? Ah, é isso mesmo O pessoal que tá trazendo lá de trás, né? Pra colocar coisas Outros produtos novos Esse lugar aqui foi o que eu passei Vou voltar ali Lá pra parte da frente Vou botar por aqui Caraca, aqui não dá pra passar Não, tô muito apertado Vou tentar por aqui Não, 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 não Não, 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 não Vende de tudo aqui, gente Tudo que você possa imaginar Vende de o que? De peixe, de tudo Nossa Os peixinhos pequenininhos Ó, os tiozinhos ali Altas compras ali Com a cestinha Os tiozinhos não Os vovozinhos Ali Cheio de peixe Tudo nas caixinhas Tudo nas caixinhas Mas acho que dá pra vocês Mas acho que dá pra vocês Terem uma noção, né? Tá vendo os preços ali O nome dos peixes e tal Esses estão com o jornal em cima Que é pra poder manter a temperatura Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Ah, sim Sai daqui Pessoal, ele tá colocando caixa nova Caraca, começou a chover Caraca, o que é isso aqui? Eu nem sei o que é isso Mas parece gostoso Botar em cima do arroz quentinho De lixa Bem, já fui até ali Bem, eu acho que As lojas já estão começando a fechar também E eu acho que o vídeo vai terminando por aqui O lugar não é muito grande Como vocês podem ver Agora eu vou ter que ir lá Nesse vídeo eu vou dividir ele em duas partes Essa foi a parte daqui Aqui é onde fica o mercado do peixe Vai ter a outra parte Que é onde ficam as lojas lá do outro lado E eu vou deixar no outro vídeo Pra não ficar muito grande Deixar separado Vai ficar melhor Tá bom? Aquele abraço Do Carioca Não se esqueça de compartilhar Os meus vídeos E É nóis!